O governo e o povo brasileiro homenageiam a memória dos que tombaram em defesa das instituições nacionais em 27 de novembro de 1935. Do ponto de vista histórico, foi um desastre. Quer dizer, não só quebrou, como a gente já falou, o movimento democrático, como isolou os comunistas de uma maneira terrível e possibilitou o anticomunismo graçando de uma forma bárbara. Excetuado o bairro de Botafogo e zonas circunvizinhas ao quartel da Praia Vermelha, em todo o resto da capital a vida seguiu seu curso normal. O movimento comercial não apresentou sinais que traduzissem apreensões e receios, e as ruas do centro conservavam o aspecto dos dias de semana. Ônibus e bondes circulavam com a frequência habitual, não tendo sequer diminuído o número de senhoras que desciam a cidade para suas compras. As ideias comunistas inspiram repulsa à população. Embora o movimento tivesse sido preparado, evidentemente, por agentes comunistas, e procurasse se apoiar numa insurreição popular, fracassou, e por esse aspecto ficou reduzido às proporções de uma quartelada, porque não encontrou eco de apoio por parte das massas populares. Em todas as unidades militares da 5ª Região Militar, foi ontem um aviso especial, expedido pelo general Álvaro Tavares do Carmo, a propósito da intentona comunista. Depois de sublinhar a brutalidade da ação dos vermelhos, e que esta se fez sentir principalmente em Natal e no Rio de Janeiro, o documento esclarece que no Brasil, a vitória de 1935 foi apenas parcial. Os comunistas, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, reorganizaram-se e foram conquistando vários pontos-chave da administração. A 31 de março de 1964, o povo, na sua quase totalidade, rebelou-se contra a comunização do país, e apoiado pelas forças armadas, restabeleceu, no Brasil, o império da ordem, da lei e da dignidade. Os oficiais e os soldados, que tombaram pelo braço homicida e traiçoeiro, ou que umedeceram com sangue generoso o solo da pátria, de armas nas mãos na repulsa traça maldita, não cumpriram apenas o dever profissional, e não obedeceram apenas aos ditames da honra, segundo o juramento que os vincula a nobre carreira militar. Eles salvaram o Brasil de um atentado tenebroso, e cujo descalabro só poderemos dimensionar se buscarmos na imaginação do que viria a ser este país. Se os criminosos alcançassem bom sucesso. Em 35, aconteceria a chamada Intentona Comunista, na verdade uma revoltazinha de unidades militares que a propaganda do regime se encarregou de transformar em ameaça à estabilidade da família, da religião e da soberania nacional. A partir da dura repressão desencadeada pela polícia de Miller, começava a caça às bruxas versão Vargas, bem mais truculenta que a da era macartista nos Estados Unidos. A chamada Intentona Comunista, ou também Revolta Vermelha de 35, foi um movimento coordenado pelo Partido Comunista Brasileiro e liderado pelo revolucionário Luiz Carlos Prestes. O movimento, cuja iniciativa era conduzir uma revolta armada constituída pelas camadas populares, não atingiu as proporções desejadas. Em novembro de 35, a tentativa do levante, que contava com a ajuda de enviados da própria União Soviética, foi um fracasso. Nas suas três localidades, Rio de Janeiro, Recife e Natal, a luta limitou-se aos quartéis, onde eclodiram conflitos apenas entre os militares, sem a participação da população. Os três trechos apresentados anteriormente referem-se a esse mesmo ocorrido. No entanto, tratam dele de formas diferentes em seus determinados períodos históricos. Por meio da mídia, é claramente perceptível que a Intentona foi lentamente modificada em vista dos interesses políticos para se adequar ao que parecia ser mais vantajoso para o regime vigente de cada época. A começar pelo nome, o termo Intentona refere-se a intento louco ou motim sensato, uma caracterização bastante pejorativa. Curiosamente, não foi plenamente adotado pela mídia logo após o ocorrido. Nos dias após a revolta, os jornais se referiam ao acontecimento apenas como uma revolta comunista. Em uma rápida pesquisa pelos arquivos dos jornais antigos, é perceptível que o termo só vingou a partir da década de 50 a 60, nas proximidades do golpe militar de 64. Por que então precisou se tornar um evento, que antes era apenas conhecido por revolta, em algo que denota loucura ou insensatez? O anticomunismo no Brasil representou algo decisivo nos âmbitos sociais, políticos e econômicos, em diversos momentos históricos do país. Com o fim de utilizá-lo como verdadeira massa de manobra para conquistar a opinião pública, criou-se uma verdadeira indústria do anticomunismo, conceito definido por Rodrigo Mota, historiador da UFRS, como a exploração vantajosa do perigo vermelho. Industriais do anticomunismo seriam aqueles manipuladores que tiravam proveito do temor ao comunismo. Normalmente, tal operação implicava supervalorizar a influência real do Partido Comunista e dos supostos objetivos imperialistas da União Soviética. Em certas situações, não se tratava de criar, mas apenas de explorar o medo já existente. O objetivo era aproveitar-se do pavor provocado pelo comunismo, seja convencendo a sociedade da necessidade de determinadas medidas, seja colocando-se na condição de campeão do anticomunismo para daí oferir vantagens. A começar pela Era Vargas, a alegação que as instituições liberal-democráticas não forneceriam os meios adequados para conjurar os riscos de subversão revolucionária, tornando urgente, portanto, a adoção de medidas extraordinárias, foi utilizada também em 1964. Até lá, a narrativa anticomunista permeou os acontecimentos de 1935, tornando a Revolta Vermelha de 1935 um verdadeiro mito, em que os comunistas representavam o mal perante as sagradas instituições, essas defendidas pelos verdadeiros heróis nacionais. Em 1964, o discurso é resgatado para legitimar o golpe militar. Embora não houvesse perspectiva de um golpe socialista, ainda assim, os manifestantes da Marcha da Família com Deus pela liberdade protestavam contra o maquiado perigo vermelho. Para criar no imaginário da população o significado da palavra comunista, associado sempre a algo amoral ou imoral, a deturpação dos fatos foi disseminada pela mídia das referidas épocas. Muitas das referências a comunistas das décadas de 50 e 60 vêm acompanhadas de uma sequência de adjetivos pejorativos, sempre contrapostos às qualidades daqueles que os combatiam. Por exemplo, o que inicialmente se tratava de apenas uma quartelada, foi transformado em uma chacina covarde. Em uma notícia de 65 sobre a Intentona, o que se coloca como fato é o seguinte relato. O capitão Agildo Barata assumiu o comando da sublevação da Praia Vermelha, que se iniciou com o covarde assassínio do major Misael Mendonça. Outros oficiais e soldados seriam também friamente assassinados pelos comunistas antes do amanhecer, quando forças governistas isolaram a sede do terceiro regimento. Para a construção do mito do perigo vermelho, também foi utilizada a imagem de Luiz Carlos Prestes como personificação do mal hedônico, passado a ele o posto-chave de liderança comunista. Como pode ser visto na manchete apresentada, Luiz Carlos Prestes é o responsável pela permeação comunista nos meios democráticos, o que exigia o contra-ataque pela moral e cívica. Era mais fácil convencer a população a odiar uma figura que se apresenta com conduta duvidosa para daí partir para uma generalização vantajosa. Portanto, para fins conclusivos, é preciso ressaltar que quando se fala na intentona comunista, é preciso distanciar-se do que o senso comum construiu. Com o uso de análise histórica, a começar pelo nome, é perceptível a construção de um discurso e juízo de valor impregnado no ocorrido de novembro de 35. Condenar o Estado democrático de direito se torna algo muito vantajoso para determinados grupos, mas para legitimar a causa, precisa-se da criação de um inimigo ameaçador. Insere-se aí o papel da mídia, que cimentou na opinião pública a noção de um comunismo subversivo. A Revolta Vermelha de 35 foi recheada de personagens imorais e massacres que nunca ocorreram, antagonizando o ideário de um bom cristão que lutara para impedir a subelevação. A indústria do anticomunismo e sua presença na história brasileira demarcam a grave canalização da discussão política não para um debate lógico, mas sim para um jogo de poder que visa alavancar determinado grupo por meio de construções infundadas. Tamanho foi o esforço dos industriais do anticomunismo que até hoje ainda se repetem os discursos de 80 anos atrás. аются aí antes do anticomunismo